Música Queria desejar aqui, nessa oportunidade, que Deus continue abençoando o Roberto, que ele continue sendo essa pessoa querida, maravilhosa, que tem um olhar todo especial pela população do nosso Estado, que faz política com muito amor, que é muito importante fazer com amor. O Roberto será uma pessoa importante nesse processo para nos ajudar a conseguir recursos junto ao governo federal e defender os interesses dos maranhenses, que é uma coisa que há muito tempo estava aí, sem uma voz no Senado. O povo do Maranhão pode esperar com certeza absoluta um senador aguerrido, um senador determinado, um senador que vai lutar verdadeiramente pelos interesses do Estado do Maranhão, que vai lutar por justiça social, que vai lutar por um sentimento de mudança que seja consistente, um sentimento de mudança que seja concreto. A gente tem certeza que nessa dobradinha aí, Roberto Rocha e Flavio Dino, o Maranhão vai ganhar muito. As políticas públicas vão se aprimorar e, em decorrência disso, a qualidade de vida do nosso povo vai melhorar. Música Nós temos uma vontade muito grande de melhorar a vida dos nossos conterrâneos maranhenses e nós vamos fazer isso. Nós já temos vários mandatos, deputado federal, já tenho 22 anos de vida pública em meu Estado, 22 anos de serviço prestado ao povo do Maranhão, que me deu agora a oportunidade de mais de um milhão e meio de votos, quase um milhão e meio de votos, de ser senador da República. Para, junto com o governador, meu amigo Flavio Dino, a gente, de fato, enfrentar os grandes problemas e resolver esses problemas, melhorando a vida da população, construindo um futuro melhor para o nosso Estado. Música Todos no Maranhão e no Brasil, saibam aqui para que serve um senador da República. E juntos, todos nós, vamos sim mudar para melhor a vida do nosso Estado. Música Música